Esse é aquele lugar que você vem e compra a cortina do seu sonho. São dois andares de showroom completo pra você. E uma imagem entrando no vídeo pra você conferir os modelinhos que encontra aqui na Modecor. E ainda mais um presentão dos 15 anos da Modecor. Qual o presente? Três pagamentos com 5% de desconto. Ainda tem essa, né? Olha, a cortina que você sonhou, que você viu numa novela, que você viu numa revista, traz pra cá que a Maria Helena faz pra você. E tudo alto padrão, hein, Cris? Sim, tanto. Em tecido, em mão de obra, tudo alto padrão. Quer ver? Ó, a gente vai mostrar essa cortina rústica que tá maravilhosa. Acompanha a varão, acessórios e esse tecido. Esse aqui é um rústico com seda leve. Leve, lindo. O rami também, que leve. Maravilhoso. Quanto você tá fazendo essa cortina completa? Ela sai completa, três de duzentos e trinta reais. Olha, três de duzentos e trinta reais. Olha o detalhe dos botões, gente. É linda. Estilo rústico maravilhoso. E você que agora entrando de férias vai pra sua casa de campo, de praia, né? Mas pro campo você pode comprar a pronta entrega, passar e comprar a renda, tá? Temos várias rendas, né, Cris? Essa é a leve, altura de um e meio, quanto ao metro? Três pagamentos de onze reais o metro do tecido, né, Cris? Tá, o metro do tecido, aí você vê quanto você precisa e monta uma cortina. Aqui, ó, tem mais também renda jacar. Tem seu rendão jacar pra porta, né? Tá lindo, tá lindo. E vamos passar mais um preço de renda jacar também? Essa altura de um e meio, saindo quanto ao metro? Três de treze reais o metro do tecido, Cris. Isso mesmo. Agora, olha, ao lado você tem frutinha pra colocar na copa. Tem aquele outro lá que tá maravilhoso. Tem que ver, ele já vai mostrar. Já vai mostrar. Olha o bordado, gente. Que legal, hein? Maravilha. O bulinho tá ali do lado também. Bom, eles estão de segunda a sexta, das nove às dezenove, sábado, das nove às dezoito horas. O endereço de vocês? É Rua Maria Carolina, 659, na altura do 3000 da Avenida Rebouça, com estacionamento em frente, Cris. 212-3736-210-4736, é o telefone da Modecor, corre pra cá, precinho bom. Vamos deixar a casa linda, comemorando os 15 anos da Modecor. Vem pra cá.